Olá amores, tudo bem com vocês? E hoje aqui no canal eu vou estar mostrando para vocês uma maneira bem simples de fazer uma moranga recheada, tá? Com os ingredientes que vocês tiverem em casa, ok? Esta aqui é uma moranguinha cabochá, também conhecida como abóbora, e eu vou mostrar para vocês como é fácil e simples essa receita. A primeira coisa pessoal, é com o auxílio de uma faca, eu vou tá tirando uma tampa dela aqui em cima, ok? Ó pessoal, fui cortando com a faca em volta, até que ela se desgrudasse por completo e saiu essa tampinha aqui, ó. Vou limpar, lembrando que é muito importante antes de fazer essa moranga recheada, é muito importante que higienizar bem ela, porque ela vai ser feita com a casca, tá bom pessoal? Agora eu vou limpar, tirar as sementes. Pronto pessoal, imagino que já tirei toda a semente, mas se por acaso ficar alguma semente, vocês não se preocupem, porque a semente da abóbora, ela faz bem para a saúde, ok? Vou colocar um pouquinho de óleo, uma pitada de sal, e vou passar esse óleo com sal, por toda ela. Coloco a tampinha, vou enrolar em um papel alumínio, então agora eu vou levar para o forno, e vou deixar ela por mais ou menos uma hora, no forno a 200 graus. Olha pessoal, enquanto a moranga tá assando lá no forno, eu vou preparar o recheio, eu vou tá usando um pouco de carne moída, um pouco de calabresa, cebola, cheiro verde, alho, e uma pimentinha de cheiro. Ah, e vou tá usando também aqui um pouco de molho de tomate, tá? Como eu não tenho tomate, vou tá usando o molho, mas se vocês quiserem, pode usar o próprio tomate, tá? Tudo na panela, agora nós vamos abrir, só refogar, e vamos ver se ela já tá no ponto. Ó pessoal, como vocês podem ver, ela ficou bem cozidinha, agora é a hora da gente rechear. Eu preparei esse recheio aqui, agora eu vou tá adicionando uma cenourinha que eu cozinhei, e queijo pessoal, queijo à vontade. eu tô usando o mozzarela, mas vocês podem usar o queijo da preferência de vocês. Mistura, depois de tudo misturadinho, a gente vai rechear a bonita. Ó, apertadinho assim, pra ela ficar bem acomodada, pra não ficar nenhum espaço sobrando. Pega uma folhinha de queijo, coloco aqui em cima, e vou colocar a tampa. Já coloquei a tampinha, agora eu volto com ela no forno, só pra derreter o queijo. Já ficou pronta a nossa moranguinha recheada, agora a gente vai ver como que ela ficou, tá? Olha isso. Que delícia! Olha isso! Olha isso! Vamos servir um pedaço. Olha, gente! Olha isso! Olha aqui, pessoal! Olha só! Que coisa maravilhosa, gente! É fora de série! Olha só! É muito, mas muito bom mesmo! Uma receita fácil, simples e muito gostosa! Super recomendo! E se gostaram dessa receita, já deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!